Com licença, senhor? Ei, meu tio, beleza? E é? Eu tô procurando uma baixinha orelhuda. Você conhece? Vim da rua e vira à direita. Opa, valeu, ei. Ah, puta madre. Epa, o que que tá rolando ali? Aquilo é a Ashley? Não, não, muito velho pra ser ela. Sai fora! Vou investigar melhor. Oh, minha tia, tudo bem? Então, eu tô procurando uma garota. Ei, ei, opa! Pega o maricone! Mas o que é isso? Hannigan, eu tô saindo no braço com esses caipiras malucos. Hannigan, não escuta! Eu estou com problemas aqui. Isso vai segurar. Mas o que que é isso? Pois essa é a... Salva-me, salva-me! Sai fora! Mas que porra é essa? Leon, 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 Leon! Não pode ser! Ei, sai fora! Me ajuda! Ah, droga! Me ajuda, Leon! Sai fora! Hannigan, por que você não me responde? Leon, Leon, Leon... Hannigan, eu encontrei a garota. Mas há milhares delas. O que que eu faço? Salve ela, Leon. Salve essa garota. Mas o que? Como assim? Qual delas? Salva-me, porra! Sua pilha da... Solicitando socorro! Eu quero que a gente venha daqui agora! Quem vai te resgatar, Leon? Você tem que resgatar a gente. Sai de perto de mim! Ai, Leon! Ah, que coisa é aquela? Salva-me! Sai, demônio! Olha ele ali! Salva-me! Filha do presidente, um cacete! Isso só pode ser filho do camunhão! Mas o que você tem aí atrás? Nada! Salva-me! Só pode estar zoando comigo! Sumam daqui! Não! Mas o quê? Onde é que eu tô? Você é meu herói fortão, Leon! Segura essa! Ah, fecha as bugadas, não! Corre, corre, corre! Eu tô muito velho pra isso! Não! Não! Ah! O que é agora? Salva-me! Ah, sai fora, capeta! Vamos ser felizes juntas! Morre, desgraça! Nem a pau! Mais uma passagem no meu pé! Vem pro seu beijinho aqui! Ah, eu vou acabar com essa porra, escorra! Acorde-me! Ai, fudeu! Ah, mas lá vamos mais de novo! Leon! Ah, isso não tá legal! O que que tá vendo aqui? Ah, que caralho é isso? Ah, eu não vou salvar teu cu, não! Ah, cacete! Assim não vai dar, não! Help! Ah, isso é uma montanha-russa dos horrores! Leon! 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 E solta, piscate! E salva, seu monte de moça! Eu não! Quem é que vai querer salvar uma porra dessa? Leon! Vamos embora do seu jet ski! Não! Ai, salão! Surpresa! Me salva! Como é que tua cara ficou tão cheia? Ah, essa não é a minha cara! Ah, essa é a minha cara! Puta merda! Se a cara já é assim, imagina como deve ser o... O quê? Ah, nada não! Leon! Vem me salvar! Ah, dá na hora de eu puxar meu carro! Ah, eu vou passar daqui! Você pode aê! Leon! Dançou! Leon! Ih, carai! Help, 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 help! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Socorro! Leon! Tem ficado a resumir aqui! Essa merda é um pesadelo! Ah, não, não, não! Ah, me solta! Eu vou te pegar! Ah, ah, ah! Ah, foi só um sonho! Ah, não! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Não! Não pode ser! Leon! Não! Ah! 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 Ah, cara! Foi só um pesadelo! Ah, calma, Leon! Pode ficar tranquilo! Você não tem mais que lidar com aquela menina chata! Oi, Leon! Não!